Eu tô fazendo mal, dá o meu celular pra mim mesmo Por que eu tô passando mal? Eu tô passando mal Eu tô passando A tropa já tá escutando, cara É a tropa do hype, meus amigos Eu quero que todo mundo Vamos lá, tropinha O Diego aí, cara, fala tu, meu amigo Pera aí A telinha não tá aparecendo pra vocês, né? Então vamos lá aqui F o quê? Fabrício Eita, folgadão, a tropa primeira Oi, foda, fala tu, Diego Segunda aí, falou certo, meu Deus Falou certinho, cara Gostei de ver A tropa iniciou um pouquinho a live um pouquinho atrasada Só um pouquinho Tô olhando a tropa aqui do hype, meus amigos Posso pedir duas coisas que eu não pedi ontem? Fala tu, sou Zap e Ludo Tá ligado, né, tropa Ó, já me chamaram pra uma sala aqui Pera que eu não posso Vamos ver se eu mando e dei senha Ó, meu pílula É, meu pílula É, meu pílula Aí, tropa, tamo junto Vou mandar pro pivete aqui Deixa eu responder vocês Fala tu, meu, Carlos Querido Chamou pra sala Chama, tropa Chama o bom Vamos ver, tamo me chamando com a salinha aqui Vamos ver Aqui, ó Eita, não liberaram a sala, não Liberaram a sala Graças a sua denúncia Ah, isso aqui eu já tava sabendo Legal Ah, nós tá banindo um hack, tropa Quer ver aqui, quem não é repórter é hack, mesmo Chama aí, ô Joe Vou chamar a tropa Eu achei que já tinha liberado uma salinha personalizada pra nós O ele mandou, mesmo ID Boa, tropinha Mas não entra ainda, não, porque Deixa eu ver o que é a sala Deixa eu ver o que é a sala Deixa eu ver o que é a sala Deixa eu ver essa sala aqui Que a tropa tá fazendo Por que que me chamaram? Por que que não tá na live? Por que que não... Ele que montou Ele não vai Mas eu vou a tropa Deixa eu ver o que é que é essa sala aqui Chama alguém aí então Será que eu posso chamar a tropa? Ei, Sousa, eu criei uma aqui Mas vocês já estão criando sala, tropa? Ué, se pera aí, deixa eu ver se vai me envolver pra jogar Não vou ver, tá ligado Nós já criou o que o patrão? O que você criou pra nós? Gostei da tropa aqui já Deixa eu amassar esses caras da raiva Vou criar mais Fala o que você criou aí Velho, deixa eu amassar esses caras da raiva que me chamaram pra amassar, ué Tropa, precisou de uma força na live aqui, né? Mostrou a nossa, sempre tá aí Preciso de uma força pra amassar esses caras Vou ter que amassar, né? Fala um oi pra tropa, mano Fala tu, meu querido Eu fui, eu, eu, tipo, o cara, o cara, o cara, o começo Tinha muita, tinha muita pessoa já? No que? Na, 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 na live? Não, acabei de iniciar, pô Salve o THzinho Só comecei no começo, né, se não E eu não ia dar corrente, pô Essa aqui é a minha sala Depois eu vou entrar na minha conta secundária e vou adicionar Se eu tiver sala, eu vou te chamar Pegar uma boa Ó Tá bom? Uhum Eu vou pegar, e aí se eu tiver sala Nossa, que porradão, tropa Pode deixar salvar ou não? Ah, deixa salvar Fica dando soco lá, fica dando soco Vai salvar, doido Ele não quer te salvar não, vou finalizar então Ele tá aí não, não finalizou Quase que eu dei na tua cabeça, meu pivete Tomou um porradão ali, tropa Salve, Dioguinho Os caras são da Hype, cego Eles são da Hype Fake, fi Nem clicou, meu amigo Ficou um soco na tua cabeça aqui É que eu falei que ia criar sala Que eu subo com eles Ah, salva, salva Bate soquinho pra ele Pra ele deixar salva Agora vem Você vai me dar uma murra aí, cara? Se ele der a murra, eu já pode atirar Já pode dar peito, deserto O cara tadia é ele, hein, pô Hum, tá Não, véi O cara tá segurando o dedo Tá aqui, ó Tô igual o que ele dizia agora, voltando pra trás Minha água Olha Só de carreira, meu amigo Caramba, véi eu acerto o tiro nossa, que capa meu amigo, tomou dois capas já vai salvar de novo não, pode finalizar na segunda vez já pode finalizar na segunda vez já pode finalizar agora eu deixei salvar mas foi de ralo, troca, é só porrada insana fala tu, Elite peraí, troca, vai tem mais uma salinha, salve Gold fala tu eu já tô garantindo a próxima sala é, vambora vambora as perguntas eu vou pegar o ID quando chegar o convite primeiro você vê se a Elite não tá cheia não, mas já vai ter uma sala agora pouco, eu não queria não você chama, passando, por favor hum pode, pode entrar ou você manda o ID assim pode ser hum, pode é com o avatar mesmo preciso de avatar o cara tá me atirando não, dá um tiro nele dá um tiro nele calma, maluco cara o cara o cara o cara salva ele é porque eu dei um tiro nele o cara fora, velho ixi, aí tá foda quer não, kit ah, meu amor ah, lá de onde? tomei pra quem? o cara finalizando cara, não deixou nem salvar nossa, eu vou deitar esse cara só no ano vou chamar Diego vai criar a Elite vambora eita espera aí vai ser o que? acho que você cria acho que vai não sei o que a tropa vai criar ai, ai, você manda ideia assim é avatar da Kelly? hum hum vai, não é pra deixar salvar então não, ou é? finalizar agora cara, não finalizou só no LODE então, deu de um soco no cara sem querer de seis olha o cara que é no ir lá lá pra trás ele tá indo aqui, ó acho que não tem aquele velho acho que o cara eu disse eu acho que tá lá fora tá ali fora tá ali fora, mano tá ali fora mano não, não não, não o cara não fazia gelo eu desprepretei não, não, não não, não não, não tá ali fora não, não não agora eu vou finalizar não o cara se trancou mesmo oh, você fez o Zang? hum hum não é um Zang hum 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 cara, deixa eu relaxar aqui troca com esse cara Eita Tem que relaxar Tem que relaxar Salve Blast, fala tudo Tô tirando um x1 aqui contra Cada hype aqui Tá ligado Bom Agora vai ser Discaspo Uhum Ele falou assim Uhum E aí todo mundo já sabe né Vou fazer uma salinha Parece que alguém fez uma salinha E rapaz Já mandei 10 Já entro Tô ligando É um dos primeiros a entrar Vai então de novo Ah tá estressadinho comigo Esse cara Esse cara Ah Cê acha que soltaram rapaz Ah Cê acha que soltaram rapaz Ah Tome Vou pegar um SKS E ensinar a jogar Peraí Não sei o que você tem que fazer, Brecht. Você acerta aquela bala? É lindo também. Vamos lá, astro, amassa, meu querido. Hum, tranquilinho, né, gente. Pior que eu não tenho, Pedro, não conheço. Ah, toma, adorei. Manda emote, eu vou mandá-lo. Ah, não deu tempo. Deixa eu comprar uma SKS. Caramba, eu ia mandar emote. Eu nem vou comprar um HGV, a tropa não vai deixar nada. Eita, uns dois também. Eduardo, um salve, ixi. Eita, amor, ixi. Aí sim, será que ele é a tropa? Eu acho que é, hein. Tá bombando, tá bombando. Agora que eu vejo que você deu dois mil e pouco de dano. Isso que vai ter, só eu dei uns caras no capa ainda, gente. Ah, dei um capa no cara lá de... dois capas. Um cara de panda lá, ele não tá com raiva de mim que ele toma dois capas. Que que esses caras tu quer, né? Tem um... É assim, pô? É, dois capas. Nossa, corre, meu querido. O que? Não, tu fala nem eu que é o pivete que tá de dois novos. Ah, pô louco, dois novos? Não, dois velhos, dois velhos. É que ele tava de dois novos. Hum, é porque a doze novos é dois peito, parece que cê tá com doze novos. É verdade. Eita, pelo jeito mesmo, eu não acabei tudo. Hum. Eu já fui considerado um dos o melhor de tão pro seu estilo dos cria. Sabe? Olha o cara ali, ele tá ali, é. Segurou só o peitão em mim, vagabundo. Ele vai relaxar. Ah, vai ter, eu não sei o que que a tropa vai criar. Tu é, mano? Certeza que ele é a tropa, não dá. Isso é óbvio. Esse cara é só peito de doze. Achei também que ele que ia acerto. Agora eu adoro o peso. Ah não. Ele tá ultimo. Nossa, ele tomou um do Black. Mas tá dando certo, Black. Tô iniciando pra acabar um. Vamos ver, eu vou comprar uma doze novos. Privet vim de doze novos. É só a arma que eu não sei jogar a tropa que eu tô jogando aqui. Doze velho. Só agora. Ótimo. Tem que ver. Esse cara vai vim de doze velho pro cinto. M500. E se eu não vim, você vai fazer o quê? Se eu tô comprando dois velhos. Ótimo, esse de M500, hein. Olha o cara que tá com o velho que ele tomou capa na parte dele. Eu queria tirar esses uns pro outro, meu querido. Ah, eu vou esperar você vim. Cara, eu bati soco. O cara tá com o soco ali. Esses caras são muito lentos. Tá vendo que eu tô aqui em gelo? Ah, o cara deixou meu lado. Cara, eu tô muito perdido. Não é nada. Vai ficar com a minha tech man. O cara é meu. Ah, não. Seguro o dedo, segura o dedo. Seguro o dedo. Não. 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 É nada. Vai ficar com o dedo. É nada. É nada. É nada. É nada. É nada. É nada. Isso é capa, tropa. Vocês viram aí. Isso aqui é capa. Salve, irmão. Um carro, meu parceiro. Mas é claro. Não. Eu falei pros caras. É mó dor. Toma cuidado. Ele fica não aberto. O cara vai lá e fica não aberto. Não é não? Pera, meu filho. Ah, cê sabe que o pai tá punindo de doze velha. Cê tá querendo ficar não é? Oxe, e agora ele não tá de doze velha mais não? Ah, toma um capim aí, meu parceiro. Ah, ia fazer mod, tropa. Deu até... Deu até... Deu até... Deu até travou, cara. Só quatrocento. Tá ligado. Eu escapamos, cara. Ai, ai. Aqui, ó. Agora eu vou pegar uma AUG. AUG... E... Não sei. Arma com tiro não tem mais. M... M500. AUG M500. Coisa boa. Não precisa que eu tava sem gelo, só que eu tô com 3 gelo. Tô de doze, só. Eu pensei que eu tava 6 G. Dá o grito no Bru, deixa o like insano. Aí não, né? Aí não, tropa. Esse grito aí é só o pivete mesmo. Acho que eu tinha que brincar porinho, já. Caralho é tudo. Ah, cê pegou, ó. Cê fica correndo, meu Pitch. Cara, toma aqui, cê fica correndo. Cê vai sair lá. Cê não dá pra ir lá. Daí, não dá. ó, naí, não dá. Cêpieces dos flutuados. O cara, já vai segurar os jovens... Eita tropinha O pivete é insano Toma Esse cara só segura dedo Eu vou pegar na próxima aí Você vai querer rushar em mim? Então rush Com a 12 velha dele Cadê o colesterol que era pra você ter? Ai meu piti Que isso Tô jogando muito tropinha Não dá cara Fazer um vídeo no canal Só editar Ah tropinha Segurar dedo Segurar dedo é só peitar um blush aqui agora Esquece pra dedo entendeu Segurar dedo é fazer assim O cara fica Não sobe o mouse É só aqui ó Quer matar Não tenta nem subir o carro Não faz isso aqui ó Um salve pro Luiz tropa X1 com os inscritos É é X1zinho com a tropa Daqui a pouco vai ter mais uma salve Você quer ir de novo comigo meu piti É 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 O que aconteceu, meu Pitch? Esse cara, ele vem, ele morre. Tá tirando x1 aí, meu Pitch? Vamo ver. Ahn... Caramba, o tiro não saiu, velho. Ah, olha isso, ele tá segurando o dedo, pô. Tá ligado, tropa. Um salvezão. Ele tá segurando o dedo. X1 dos dedos, ó, pra você. Pô, depois quando ele acabar com a próxima sala, cê esperar ele lá, aí eu crio ele. Cê fica no meu outro ponto. Crio. Uhum. O que aconteceu, esse cara? A primeira sala foi eu, aí a segunda... A terceira sala, aí também. Ok. A primeira sala foi, basicamente, ó. Ainda se eu tinha... Se eu tinha... Outra... Chegando ali... Tomara que o cara já trouxe o salto, meu amigo. Se não... Eu acho que ele pegou. Por que ele não fica sem os caças? Tomei um capão. Relax. Eu não tô. Mas o que porra o tiro que cê deu? Sabe por quê? Vou morrer. Parece que tá matando aí, né? Não, tá bom, relaxa. Um peito. Eu achei que ela tentou ir lá e eu fiquei meio... É... No BR isso, né? É que... Sou de Portugal e vi isso. Como assim, Leozinho? De Portugal? Sou do Cipai, eu jogo, hein? Ai sim, espero, blé. Vou comprar arma, mano. Ah, bombando. Tá bombando. Deixa eu ver que arma que eu vou comprar agora. Ah, vou comprar uma piquanetinha, né? Porque... Tem quantos na live, Su? Dez. Nóis. Vai acabar o tempo. Eu consigo entrar na sala tranquilo, pô. Ah, consegue. Relaxa. Os caras vão pensar que eu tô sem arma. Cê quer vir comigo? Ah, então vem agora. Nós dois com arma de SMG, vai. Vai tá com jeito feito. Nossa! O cara só me deu capa aqui. Tá bombando, tá bombando. Tá bombando. Tá, não sei disso. Ah, meu pit. Cês tão perdendo de quanto mesmo? Ah, tá. Não, ué. Esse cara vai ficar... Oi. Ai, ai. Tá ligando. Sim, seu servidor europeu. Equipe Fire ao vivo de sua live. Tá brincando, Leozinho. Então já deixa o like. Já se inscreve no canal, deixa o likezão. G18. G18? Eita, cê matou o cara de G18. Nossa. Mas aí cê tá oprimindo demais, Astro. Os cara tá segurando dedos. Ah, que é isso? Aí tropa, o Astro quer matar de G18, menino, é? G ele impera pra agacha. Isso aí é coisa do meu baile mesmo. Vamos ver. Tu é brasileiro ou português? Isso aí é questão, né tropa? Hoje até 5 da manhã é uma coisa boa, assim. Já deixei o meu sub no canal. Boa sorte para o suco mesmo. Obrigado, Leozinho. Aí sim. Gostei, gostei, tropa. Chegou como, moleque. Uma 1.000. Ah, tropinha. Mas tá em santo, velho. Eu crio na próxima, já é. Beleza, o patrão vai criar a próxima, tropa. Então já tá decidido, é isso. Vamos jogar, Leozinho, você não consegue jogar com nós. Por causa do servidor. Fala, Miranha, meu querido. Mata esse cara no soco. Mata ele no soco. Nossa, deu 110. G18 agora... Não, vamos ver. Tá muito miado. Ele? Ah... Ah, quase, mano. Amassou demais, mano. 10 de vida. Oprimiu, cara. Tem 6 salas, tá maluco. Meu Deus. Ai, G18 tá boa. Vamo pegar o rosto de novo. Não? Tá bom, mano. Tá bom. Não é verdade. Oi? Minha G18 tá calibrada. Bom, então. Tá amassando. Moleque tá oprimindo ali com G18. O Apollo ali... O Apollo é... Não, foi o Trunks. O Apollo morreu. Ele tá segurando um pouquinho dele, que eu acho. Não, eu não acho. Ele tá, né? Aqui é meia-noite e meia ainda em Portugal. Uma hora e meia. Quatro e meia já. Tá maluco. Aí... Não é quem sabe. É isso mesmo. Meia-noite e meia. Vem. 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 Esse cara tá querendo atrás de você. Você já tá Tio X1? Não. Ele tá querendo... Eu tô tirando X1 com paninha. Ele quer cumprir. Ah! Você não tá achando pra me oprimir, não. Oh! Ajudiou. Eu tô calumbrado. Eu tô muito com cuidado. Ah! Começou a correr agora. Ah! Meu Deus! Eu sei fazer sim, cara. Ah! Eu buguei. Fiquei até parado. A mulher só corre, velho. Ai! Tô da hora aí. Ah, mano. Eu tô com cuidado. É um trunks. 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 Quê? Capa. Eu tô com cuidado. Eu tô com cuidado. Fia. Falou? Pega fora. Para de correr, rapaz. Um cara... Ele achou que me oprimi... Ele achou que me oprimi... Ele achou que me oprimi dia 18, tropa. Vai ter mais sala? Vai, Elite! Nossa, tá matando os caras do dia 18 Meu Deus Tá maluco Salve Delta Cadê a pistola? A bala já tem Não, aqui é far, mano Não apela tanto, tem no cliente Aí o cara que é o primeiro cara, né Pega Jesus Eu tava fazendo esse tiso contra o meu amigo Que cês tá passando Ele falou, mano, não precisa ficar assim não, mano Eu sei que isso é bom Dessas pistolas Só que precisa ficar Toda a hora pegando pistola Nossa, peito tem limite, meu amigo O cara segurou esse aqui Ah, não Finalmente Não, ele aqui Só o suco Não entendo esses caras, tropa Eles tão perdendo Que é farpaca Não entendo esses caras, tropa Eles tão perdendo Então Aqui tem Caramba Deus Então Então é raro É muito ridículo, né Você matou o irmão Daí tá jogando? Tá, nada Só tá comentando Eu matou o irmão Salve Delta Ela tá xingando o povo aqui Que tá O cara que me matou Porque Tô fazendo irmã Acho que é muito ridículo Isso Que morreu muitas vezes Essas coisas Daiane Vai lá, THzinha Até amanhã Pô, amanhã tá ligado Coisas velhas Coisas Toda Caralho Caralho Nossa Deu um capa Já Vai ficar com medo Com medo Rapidinho Olha o cara com medo Vér Nossa, tropa, oprimiu Tá bombando, tá bombando Ah, imitou Acabou, tropa, ganhando Fala, Deus, fala tu Ai, ai, não deu Eu tô zoando com os caras de M500 ainda saem do cá Você é louca, amassou Nem jogo fino, fino e joga f*** Amassou, amassou Bora, bora, patrão, pode criar Cria pro emulador, tem que pôr no emulador, não não Tá bombando, tá bombando Caralhinho, vai Vou adicionar a tropa, me chamar eles daqui a pouco Fala, polo Fala, polo Fala aí, trunks Amassaram lá, hein Levar, rapa Passa o link Deixa eu mandar aqui Pera aí Pera aí Vou adicionar a 700 e pouco Inscrito Tamo junto, tropa Vou jogar mais uma salinha aqui com a tropa É nóis Tá tendo sala lá Insano Aí, tropa Como que faz isso? Eu não ganhei sala pra mostrar Fala, meu querido Tô, pô Vai ter uma salinha aqui agora Vou jogar com a tropa Vou dormir Ah, tá Nessa Eu não tenho nada Com a atividade aqui Demorou a tropa Vai fazer sala Acabaram de ganhar A tropa já quer gastar F*** Não dá Tamo junto Não sei, vou ver A sala é desde Não, é isso que sabe Pode entrar sim, Delta Obrigado, Leozinho Pela boa live aí Um bom sono pra você também Tamo junto Se fosse X-Inscrito Pode mandar Meio mensagem No chat Eu mando Mando Eu te chamo Valeu Tamo junto Aí, tropinha O dia que tem que tentar Entrar pelo ID Eu não sei o que que é Tipo, você vai ir personalizada Digito Deixa eu ver Fala tu, meu querido Eu, tem nada, pô A tropa que tá fazendo aqui Ah, minha guilda Não liberou ainda Mas tamo junto, pô Vou jogar aqui Com os inscritos agora A salinha 4v4 É nóis Amassaram lá Tamo junto Aí, tropinha Tem que ser um Mais uma sala Pra conta Aí não Tipo, é só Você vai em emulador Pô Ah, não sei Explicar, mano Manda o ID E senha no chat Aí eu entro rapidão Manda o ID Ah, quando você for Pô, assim Eu entro rapidão Não sei Ah, como é que eu Eu não tenho personalizada Deixa eu ver se a guilda liberou Já Não liberou, mano Tipo, vai tá lá Assistir Você deixa em sim Aí tem lá Emulador Você põe em não Emulador você tem que põe em não Tô com pouca bateria Vai ter que horas E espero que hoje Eu vou até as 5 da manhã Não dá Até as 5 da manhã Já tá on Naquele jeito Gostosinho na azeite E o likezão Tá ligado Troca Mas é insano Aí o patrão já me chamou Hum, não liberou Manda aqui no chat Meu patrão Manda aqui Nos amigos Cadê você? Pô, Coreia Calma aí Tu na live Troca Cadê você, patrão Meu amigo Eu vou te falar Tu não vai querer me Opa Aí, meus queridos O patrão Vai mandar a ideia E sela Tá Não liberou pro emulador Munição finita Tem que deixar no não Troca Dá pra jogar, Deltro? Então Tá ligado Coisa boa Troca Pera aí Antes de liberar o ID e senha Não sei o que que é Vamos ver ali primeiro Vamos ver Vamos ver A tropinha Vocês são muito insano Mas qual que é o ID, patrão? O patrão mandou a senha pra mim, tropa O ID nada 2x2 Não, acho que é 4x4 que ele vai pôr, né 2x2 Acho que é meio, sei lá Acho que é muito assado Perdido Aí, tropa Ele mandou Pedancar a boca Feião Cadê o respeito na live, cara? Cara, mó otário, mano Puxa aí, patrão Pra jogar Só me mover Mover pra jogar É 4x4 que ele criou a tropinha Você vai jogar uma sanque? Boa Bora Depende Uma sanqueadinha é bom, né? Salinha Às vezes Muita sala Se dá uma cansada É, depois disso aqui Eu vou jogar uma sanqueadinha Pelo menos, tropa E o patrão quer ir contra o Pó Tô brincando, tropa Aí, ó Acer O ID 80 12 66 3 O Elite Tem que tentar entrar, pô Porque como é 4x4 Se um Chamar o C Não chamar o outro Tá ligado, né Como é que funciona Ah, chamei o Elite Ah Nossa, por que que chamou o Elite Eu não Tô sempre presente nas lives Aquela coisa Ah, eu também Aí virou uma bagunça Pô Revolta contra eu É dislike Acabou os inscritos Acabou o canal Nossa Como eu sou bem Dramático Ixi, tropinha O Aço Por que que o Aço não cola na live, pô? Não dá pra me mandar a ideia sempre pra ele O que se eu mandar pra ele? Ah, muito Ah, esse dia eu reportei uns hacks também, tropa Cês viu que o negócio Tá insano ali na caixa de correio, né Que garasta o meu report, pô Olha o chat do jogo Persona Contra? Vai Vai entrar alguém? Bora x1 depois Pô, patrão Que que cês acha, tropa? Pô, patrão Não sei, mano E nós 2x1 assim Que que cês quer, tropa? Cês quer ver eu ser amassado pelo patrão Ou libera a senha Ixi, aí é foda, Deus Entendo Aí, ô patrão Os caras querem 4v4 Mas a sala é tua Tipo, dá a última palavra aí Tipo, um 4v4 é da hora Pra tropa jogar Mas aí eu sei que sabe, né? Fala tu, ô Luiz Deixa eu ver aqui A roupinha do menor Vou x1 com ele, tropa Eu vou liberar a senha, tropa Vou liberar a senha aqui Ah, ele tá assistindo a live, pô Ô patrão, marca aí, tal Eu vou tirar x1 com cê Mas vou liberar Daí desanimei Entendo, entendo Vou liberar a senha, tropa Em 10 segundos Vou contar aqui na minha cabeça Porque eu fico falando 10, 9 e meio feio Tropa, e a senha é 15, 1 e o último número 5 Tá ligado? 15, 15, tropa Vou deixar vocês adivinhar o último Mas como vocês estão esperando muito Gold entrou Brian entrou Matuei entrou Elite entrou Ó, tropa Vocês estão meio devagar, hein? Tem mais uma vaga ainda Deixa eu ver o negócio aqui Ah, tá Ó, entrou também o pivete, filho Vai criar mais, tropa Relaxa Hoje é dia, tropa Começamos como? Dá uma relaxada Pô, Odelto Vamos jogar um 4x4 aqui Pô, aqui cê não perde de ponto Aqui cê dá uns capas Estressa um pouco Mas Isso aqui é coisa boa Fala tu, meu filho Gatinho Eu achei sua live no aleatório Eu cheguei assim na live Não creio, cara Fala tu Ah, de boa, fênix Tá ligado A tropa aqui é insana Resanha pura, cara Sou Hype Troops do Panda Pô, obrigado aí, Troops Por se inscrever no canal E não sei se cê escreveu Mas só de tá presente aí Tá ligado É, x1 baixo panela É, x1 baixo panela Eu vou com o patrão, tropa Que ele queria um x1 comigo Falei pra ele criar um 4x4 pra tropa entrar Eu posso criar outro? Ixi, mais um? Pode, pô, pode Eu vou jogar uma sanqueadinha aí Hoje a tropa tá começando Opa, calma Cadê o cara, tropa? E foca não Foca, ixi, aí o patrão Não tô entendendo mais nada Mais um peito, amor Tá, vamos pro x1 Woooo Ah Nossa, muito peito, patrão Nós dois Muito peito, tropa Posso jogar Pode ou, Troops? Pode sim Não, salva não, Elite Não pode não Não pode não Eu acho também Vamos sem salvar essa Isso aqui foi muito peito, ó É tipo, minha sensibilidade Mas não consigo trocar muito de perto Aí ele veio avançando, avançando Falei, agora fodeu Beleza Beleza, beleza Ah, mas tem um bonde de gente querendo criar, pô Aguarda pra amanhã, tropinha Alguém me dá gelo Oh, pede pros caras Na sua live Do outro, pra ver se eles me dão gelo Nossa, é dois Troca, também não comprei gelo Pode sim, troca, pode jogar Ah, não, cara Dá um gelo, dá um gelo Dá gelo, gelo, gelo Alguém me dá gelo, alguém me dá gelo Alguém me dá gelo, alguém me dá gelo Preciso de gelo, eu quero Preciso de gelo, preciso de gelo Preciso de gelo, preciso de gelo Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa Desculpa, desculpa Tô sem regeiro, moro Opa, achei um geninho Tô sem regeiro, não preciso regeiro Tô sem gelo Tô sem gelo Tô sem gelo Tô sem gelo Meu pet já fez um Nossa Nossa Que louco mais de vidro, pivete. Vale 12 novas, ah, 12 novas é, aí é, não é 12 novas não, né, não é não, amassou então, pivete amassou, tá bom, mano, tá bom, ah, mas tem que ser de finalizar, tropa, porque, é meio sei lá. Acho que não, mano, 12 novas é muito apelo, mas vamos te finalizar na próxima, astro, é que fica levantando, levantando e às vezes ele fica meio chato. Olha, eu fiz mais dano que todo mundo, nosso cara fez dois mil de dano, eu deitei os caras, mas não fiz ele desenho. Eu também deitei, deitei o patrão duas vezes. Nossa, tomou um capão, mena. Fala tu. Fala tu. Nossa, astro. Fala tu, astro. Fala tu, e escapa. Acho que a seringa não vai, não tá podendo mais salvar não, hein, tropa, minha aqui contou, mas acho que a seringa tá podendo usar. Fala tu, e escapa. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Tchau, bro. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Estou subindo. Acho que as, eu vou poder finalizar, porque o astro não salvou minha outra aqui, as. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Saiba. O, 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 o patrão, astro, não, é patrão, patrão. Vale, salvar agora ou não, não é, porque nós ta deixando morrer aqui também. Tchau, rapaziada. O que é que eu tenho? Triple kill Ai eu to me amassando ai meu Vou de 12 nova agora, 12 veia quer dizer Vou de 12 veia pra Trump To muito apeludo Vamos ver se esse cara é bom Esse cara ta me amassando Beleza, beleza Coisa boba Só a tropinha Não é pra salvar A seringa vale usar a tropa A seringa Não vale salvar Estão salvando Não sei Acho que agora vale Não sei Acho que agora vale Não vai se ligar não Vai tomar Oxe como é que esse cara ta na minha escada Achei que ele ia de 12 veia agora tropa Eu sempre me engano Eu vou olhar do que que eles estão Não, não precisa salvar eu não tropa Ah se era pra tu ta morto Fala tudo Ei mano salve meu nome é Alan Um salve pro Alan tropa Sou novato ai sim Alan gostei Chegou como Deixa eu ver 740 741 inscrito tropa Gostei ta muito insano cara Pode sim Alan Tenta entrar ai Já já solto e dei senha Os seus vídeos já monetiza Não E vai demorar ainda viu meu Pila Pra monetizar Mil Fala assim Não Pra mil você receber anúncio nesse vídeo Só que tem como monetizar Não sei dos mil Aqui no youtube É mil inscritos e quatro mil horas assistidas E essas quatro mil horas assistidas que é bolado Porque Como quatro mil horas assistidas Não entendo Quatro mil horas assistindo seu vídeo É Minha live Meu vídeo Ao total Durante um ano Falar pra tu que for Tipo numa live Dez horas Minha da As vezes da Dá cinquenta horas E eu preciso de quatro mil horas Quatro Dá cinquenta Como? Eu não entendo Você precisa fazer quatro mil horas Em um ano Só de vídeo Não De live Vídeo Mas agora Vem de novo Nova Tropa de doze Que bosta Amor Que bosta Amor Que bosta Amor Não Não Ele precisava salvar não Deixa eu subir meu mouse agora Porque tá louco Cara É que eu tô a SKS Essas arminhas Eu não preciso Tomou no pote Meu filho velho Tem que lembrar tropa com qual arma que eu tô É que a SKS Ela é muito pum Só fez essa A outra Já preciso fazer cinco Mano No PC é muito difícil controlar quando o cara tá ruxando muito perto assim tropas Eu pelo menos Eita tropa Insano Os moleque E é Manda sal pro Alan Já Olha isso aqui né Tá bombando Tá bombando Tá bombando Tí Tí Tá bombando Tí Tí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou acompanhar, caramba. Uai. Eu tô com alguém... É sabe o que é, meu pivete? Tu levou o K, pô. Estão retindo. Desanço K. Já amei. Amei em que, tra? Que isso, rapa? Não entendi, foi nada. Não sabe estar atirando a X1 com ele. Ué, tropa. Brotou uns caras do nada. Do nada. Deixaram a gente sem entender nada. Ué. Interage aí, pô. Eu tô interagindo. Não, eu tô interagindo. A tropa que não fala nada. Eu tô naquele pique. Deixa eu pegar a minha brava mesmo, tropa. Tô dando uns capinhas, pá. Mas... Essa aqui tá insana. Essa aqui porque ela vai pra longe e pra perto também, né? Ó, tropa. Quem chegou aí brigadão mesmo. De coração. Vai ter mais salinha. Se inscreve no canal aí, tropa. É. Não sei, né? Se vocês não gostaram, não se inscreve mesmo, não. Não se inscreve mesmo, não, tropinha. Tá do que, tropa? Tá de SKS, tá não? Tá do que, tropa? Foda aí que a SKS só tira. Tá do que, tropa. Voltei. Tá do que? Se inscreve no canal no chat. Sem inscritos. Ele é muito bom. Pera aí, velho. Tô no meio do X1? Ah, ele não vai te escutar. Tá rilando. Eu vou te deixar você rilando, meu filho, velho. Ah, agora o X1, agora o X1, agora o X1. Ah, não devia ter deixado ele rilando. Ih, me finalizou. Só não odio, patrão. Tem até vídeo dos capim que tu levou. Salve a live. Vai até... Vai até as 5 lives hoje. Só assistindo, Ademilson. Que isso, tropa? Só assistindo. Caramba. Ademilson, já se inscreve então, pô. Ajuda a tropa a bater mil inscritos. Tá ligado. Coisa boa. Ah, trouxe novas da clipada comigo, não. Nem... Não, desistir. Agora, 3 horas. Eu vou... Ah, demorou, coliu. 3 horas você volta aí. Coisa boa. Do nada, tropinha. Trinta e nove pessoas. Brotaram assim. Tá bombando. Tá bombando. Tá bombando. Ó, os deles. Esse cara não pode não. Ih, morreu. Ele tava no final da safe. Vou assistir até as 5 da manhã, vocês não dormem, tropa. Vocês vão dar arma? Vamos de novo. Deixa eu ver o que eu pego agora, né? Eu vou só com arma de um tiro. Ó, tropa. Vem com alguém de 12 contra eu aí, da... do outro time, por favor. Ah, mas aquele outro cara lá é muito capudo Não, tropa também do capa Estou amassando Vamos ver, 10 killzinhos só Olha o dano Quero isso Quero isso Quero isso Vai não, vai não Mano, é que você está andando de lado Ah, toma o capim aí, rapaz Fala tu, meu querido Não tem seringa? Não tem seringa para finalizar, tropa? Ninguém está vindo salvar você, meu pit Ô, Brian, ninguém vem salvar você, cara Manda seu ideal, vou mandar meu ideal, Adonso Ah, Adonso, não Esqueci teu nome Não é esse cara, amassa de doce Por isso que eu já quis sair no aberto Vamos ver, vamos Toma Vamos de novo, toma Vamos ver o x1 da tropa, quem vai ganhar? Fênix Vida cheia E foi, diabo Esse cara é meio movimentudo, tropa Meio movimentudo, assim Eu já fiquei meio Ué, tropa, deu ruim Duvido que eu não capo desse cara se tem Hum, só vai continuar duvidando Vai continuar duvidando, tropa Sou eu, Otaku, eu, Brian Não, estava amassando, Otaku Eu estou ligado que é você, meu pit Está amassando A tropa está assistindo Veio alguém e trollou nós aí, tropa Deixou nós meio desesperando Acabou, tropa Nem vi Tá bom 7k, vamos ver se alguém fez mais dano que eu Fizeram nada Manda, manda, manda É o Fênix? Já mandei também Tá bom, tropa, amassando Foram o que, tropa? Amassando O, o, deixa eu adicionar o Ardons Espera aí, meu privete O que que eu ia fazer aqui, tropa? Não lembro Parabéns Ah, vou adicionar o O nosso amigo aí, cara O Alan Alan Bila Tá ligado Vamos lá Aí, adicionado, meu amigo B4 Eita Eu não queria Nossa, coisinha de Deus Tem que excluir mais gente Todo dia eu excluo alguém, cara Calma aí, tropa Todo dia eu excluo alguém Aí, tropinha Já exclui, mandei pedido Aceita lá, meu privete Tropa, salinha agora Coisa boa Solume Tô triste Tá triste por quê, Blast? Esse cara finaliza Meu ping não ajuda Ah, é, os cara Pra mim foi gostosinho Fala, tu, Trux Vai ter uma exala Vai ter uma agora Agora Tropa já Vamos postar o ID e senha Ah, tenta entrar Entrar lá Não posso chamar, pô Vamos falar o ID Depois eu falo assim Já entra rapidão Tá ligado Tenta lá Vamos amassar Boa sorte Aí, tropa Posso Quem que ia criar agora, tropa? E alguém criando agora? Não sei Eu nem sei se alguém ia criar Criou já? Mas, peraí, tropa Eu esqueci o que eu ia falar Manda de novo Mas, de novo Mandei Mas, deixa eu te ensinar aqui, Alan Peraí, ó Pra você entrar Você vai aqui, ó Personalizada Digita o ID Que eu vou falar Aí, você vai pesquisar o ID Aí, vai aparecer assim Você aperta entrar Ué Você vai apertar entrar, entendeu? E eu aperto assim Tá entrando direto, meu amigo Aí, você vai apertar assim Entrar Vai colocar a senha Que eu falar Você tem que colocar muito rápido Pou, pou Confirmou, ó Entendeu? Coisa boa Manda pra mim, ô Ô, patrão O ID e senha ali no No jogo Tá bombando Tá bombando Cada dia é um baile Cada baile Aqui, de novo Deixa eu ver aqui, tropa Cada kit Uma dupla Cada dupla Um cordão de ouro Toma quanto tempo ao vivo? Ah, não sei Tropa Eu espero que eu esteja muito Em voltamos já Toma Estamos em voltamos já Deixa eu só ver uma coisa aqui, tropa Que eu acho que eu tenho uma Ideia de quem Veio aqui É só uma ideia Só Calma aí Não vou achar Jamais Vou achar o Estrique Lá, tropa Como é que chama? Não acho Não acho Nunca É, tropa S-C-H Uma hora e vinte minutos de live Coisa boa, tropa Não Até cinco Nós fizemos cinco horas hoje Mais cinco agora Beleza Vamos lá Vamos ver o ID aqui, tropa O patrão criou mais um O moleque tá insano Já mandou ID e senha Posso deixar os dois números pra vocês, tropa Adivinhar? Posso, né? Pra tropa ter chance Beleza Tipo, é assim, tropa A senha Ela começa com dois É tipo como se fosse vinte e vinte Essa aí, entendeu? Ó, tipo Ô, Adolfo Tenta entrar, pô Tenta entrar O ID, tropa Ó Bota o ID rapidinho O ID é Oito um Zero sete Sete três sete A senha é dois Aí como É tipo como se fosse Dois um Dois um Entendeu? O mesmo número que vai No meio de um dois É o outro, entendeu? É como se fosse vinte e vinte Dois um Dois um Dois 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 três Dois três Dois quatro Dois quatro Tem que ir tentando Vai lá pra vocês Não é dois dois Nem dois um Nem dois zero Então tenta, tropa Tenta Até achar Eu não posso chamar o O Alan Tenta entrar, pô O Carlos já entrou, ó Vai tentando adivinhar, tropa Rápido Hum, já adivinhou Tenta rápido Dois 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 Pá, pá, pá Que dá tempo da tropa entrar Ó Brativa entrou, tropa Avatar Vambora, tropa Vamos ver se vocês entram Ó, o Carlos Que aí contra o Pó É ele Sousa, você pode Me passar esse contato de novo Beleza Vou passar, patrão Uma coisa boa Tropa, se ficar alguém que não jogou ainda E quiser jogar, mano Aí fala com Tem que falar com o patrão Mandei meu número aí no chat, tropa Eu não posso chamar, Alan Tenta entrar Ó, o ID aqui, Alan A senha é dois Um número, depois dois E o mesmo número que você pôs É o que eu disse É como se fosse dois Um, dois, um É isso, tropa A senha tá muito fácil Vocês ir tentando Vocês ir tentando Dois, um, dois, um Dois, 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 dois Dois, três, dois, três Dois, quatro, dois, quatro Dois, cinco, dois, cinco Dois, seis, dois, seis Dois, sete, dois, sete Dois, oito, dois, oito Dois, nove, dois, nove A senha é um desses Número que eu falei Não é possível Que vocês não Nossa, tropa Olha lá Esse Cala Cala aí É da live, tropa Manda ele comentar Na live aí A senha é Dois, oito, dois, oito Tropa Não, patrão Tá bom Ó, tropa Alguém fala Se o Calahari é da live Que se não for A tropa vai ter que expulsar Ele tá vendo a live Tropa Já comentou Que tá vendo a live Tropa Vamos jogar uma ranqueadinha Vou chamar o Alan Que não jogou Nome de deserto agora Mano, os tapa Agora eu vou Isso aí Aconteceu, patrão Como eu tô Tô na live Só que eu tô sem Google Mano E tipo Não tem como fazer a conta Pra me comentar Ah, demorou Pô, tá ligado Eu ia tirando Menor Na moral Esqueci que era Bater panela Eu tô bugadão Eu tô bugadão Vai, sai daí Sai daí da frente Meu pivete Já tomou na tapa Não vou deixar É pra deixar salvar não Né, tropa Não é pra deixar salvar não Tropa Pode amassar mesmo Só vale usar seringa Porque senão Vai ficar aquele bolo Tipo, quatro No final É muito chato Eu vou te chamar E eu vou te chamar Eu já te adicionei Mano Meu mouse bugou Meu mouse bugou Não consigo Movimentar o mouse Aí Pera Meu mouse bugou Ah, não Era só o que faltava Ele não quer movimentar Meu mouse, tropa Aí voltou Voltou Acho que tinha uma sujeira Aqui, não sei Voltou Tropa Eu vou de deserto Não, tá ligado Eu só aqui, ó Tapa Toma Tapa Toma Não, aqui é só assim Peito Gelo em pé Peito Gelo em pé Não, normalzinho Peito Gelo em pé Depois agacha O papo vai ficar bonito Bebe Meu Não Ah, ah A menina falou assim Eu sei que ela Você quer ser Duro Ela só Fica Ela foi assim Se você colocar De ela agachando Aí eu falei assim Não, meu giro é durão Aí ela Aí ela Fica Aí me bloqueou Fica Mas as pessoas Duro Meu corpo Ai Ai Nossa Que capa Tropa Eu tô muito bom Deixa eu ver quem é esse Esse aqui era o Elite Obrigado pela arma Elite Deixa eu salvar Deixa eu salvar Deixa eu salvar pra ser mais legal Não, não pode deixar eu salvar não Não, fica muita pessoa Viva no final Já tem três vivos Pô Ah Não, mas a seringa pode usar Pô Agora eles vão comprar a seringa Mas o cara me matou Não, mas na outra Essa aqui é diferente Eu acho que é comigo Vai então Vai então Vai então Nossa Que capa Mano Esse moleque Tá muito apelo Cara Que isso Esse moleque Tá muito apeludo Vale todas as armas? Menos 12 novas Aí 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 o menino Não quer dar peito O menino não Não Vale a W? Não 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 falaram nada Mas Mas Melhor evitar Acho que 12 novas A W Acho que não vale X1 Seringa pode usar Viu Tropa Deixa eles usarem Se tiver usado Espera um pouquinho Acho que finalizar Tá tirando Tá tirando Coloca Caraca Não Vamos ver Deixa eu ver Se esse cara vai usar Sininho Vai não Vai ser bonito Deixa eu me rir lá Meu bem Deixa eu me rir lá Final A O Nossa, que isso, cara, pavora ou não, mano. Estou. Vou ter que parar aqui depois. Só vou ter um desculpe de ir lá para trás. Tomou, capa. Vamos ver, deixa eu ver se avassa alguma coisa. Vai, não vai. Eu até disse final. Vai, não vai. Eu deitei o outro, tropa. Vê se tem base. Souza, coma o X1 depois. Como o X1 depois? Como assim, ô, Gold? Comeu o X1? Estão mandando eu comer o X1, tropa. Acho que eles estão meio bravos. Não sei. Ei, Diego, tem como comprar uma pra mim? Eu sou... Porque é a MP5, qualquer coisa. Não compro. Não vou parar na próxima, mas eu não vou... Eu não consigo mais falar com o X1 antes. Espera aí. É, eu vim comprar desert mesmo. Ah, não comprei. Tem a MP5 aqui, Pivete. Cadê tu? Valeu. Vai deixar que o pai vai do desert. Fala da tu, Dabir. Estou sem gelo. Não deu tempo. Mas já me deram. Tá ligado que se pegar, eu oprimo. Acho que esse aqui é o Elite. Tá bombando, tá bombando. Caralho, man. 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 Muito peito, tropa. Não dá. Vai ter mais? Não sei. Fala tu, força bruta. Bruta mesmo? Que jeito? Ah, Elite. Muito ruim. Não salva não. Salva não. Salva não, pode salvar não. Ai, tropa. Isso aí é feião, né, tropinha? Fala tu. Será que eu copiei ou será que eu fui copiado? Eis a questão. Ou você copia ou é copiado. Eu ia fazer uma flor pra você, Souza. Hum? Eu ia fazer uma flor pra você, mas não deu. Vamos, Souza. Vamos, X1. Sem falar nada. Eu comprei seringa aqui, tropa. Alguém que não comprou? Eu comprei. Aí, dei pro calar. Vou tirar o meu aqui embaixo, tropa. Meu X1. Ué, mas quem é que vai X1 comigo? Viu, ponhando as coisas. Aí é foda. É, então pega também, tropa. Pega que eu não... Você tava usando o negócio? Eu tô no meio do X1. Pode matar ela, tropa. Sem impedir mesmo. Mata quem não comprou ela, tropa. Ela, ela, é... Do nada. Tá com WM. Eu estranho. Eu falei, mano, que isso, cara? Tirou a metade da minha vida. Fiquei com 5 de HP. Matou, já? Sei lá, aqui, ó. Só usei o melhor desse time. É nada, filho. Tá amassando aí, ó. Patrão, amassou. Eu acho que eu sou a metade da minha vida com personagens de homens, mano. Ô, louco. Tanto que eu amassou com essa manhãzinha. A movimentação é mais boa com personagens de homens. Eu vou colocar a direita do Cizerback. Faz um chapão laptop. E gravar o primeiro tempo que se sabe. Toma um capa, rapaz. Eu peço pros caras pra ver se eles são iguais. Souza vs Souza. Aí não dá, ô, Free Fire. Aí chegou a nova temporada do Rainboom. O quê? Souza vs Souza. Aí vai estar ali. Souza matou. Souza matou. Toda hora vai ser Souza matando, troco. Nossa, pandinha. Vamo ver. Vou finalizar ela, troco. Por quê? Ah, acho que ela não ia usar o negócio, não. Obrigado. Vai querer depois a sala. Acho que vai ter mais uma, troco. Vamo ver. Caralhinho, mais, caralhinho. Cuidado aí, ô, patrão. Eu tô tirando a tido. Ah, agora já foi. Pô, Carlos. Como é que faz, cara? Ah, não, mano. Eu tava aumentando o giro do meu celular. Não sei o que dizer nada. Eu fiz o personagem do Spotify. Ah, viu? Pedi esse mote putoso, mano. Você ferrou agora comigo, pô. E aí, Elite. Fala tu. Nossa, agora eu entendi por que eu não conseguia ver ninguém. Por que? Por que? Olha, bora de amanhã, porque hoje eu tô muito insano, geral, hoje tá ligado, galera. Já chega se inscrevendo e dando like, tá ligado? Eu falei uma coisa, mas eu me esqueci que era. Hum, alô... Alô galera de Calvon. Meu X1 vocês já estão ligados onde eu tiro aqui, né? Se quiser o kit que eu peguei aqui, eu só me desculpe. Quero, é que é que eu roubo! Tá ligado, não tem nada para falar. Aqui couro um bolo de frutas. Não tem nada para falar. É que não tem nada para falar. Você já tem nada para falar. A trova ta de AW, meu pizete. Pô, Elite, como é que faz? Vai criar outra... Fala tu, Lover. Acho que vai ter mais uma tropa, vai. Pô, vamo deixar eles ganharem, mano, ta praia. Tá, vambora, tropinha. Bora deixar eles ganharem algumas, pra mais legal, vocês não vão gastar sal só com isso. Deixa eu usar uma... Como é que chama? Deixa eu usar uma P40, porque aquela ali ta muito apelura. Eita, Gold aí, gostei, gostei, tropa. Será então, será que ele é? A tropa já me atirou, hein? Pô, cara, essa é a santa que vai e mata, mano. Tô pensando que vai ter uma P40. Porra, ninguém quer xingar comigo, mano. Eita. Poxinho... PX1... PX1... Opa! 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 Na Kite, né? Por exemplo, ele tá no Zahalan, né? Ela não entra. Opa! 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 Posso dar um capa nesse cara? Pum! Opa! 31 like! Nice! Tropa! Caralho! Bora te matar! Tropinha! Tropa! Voltei! Fala tu, Delta! Nice! Nice é como se fosse coisa boa! Algo do tipo, né? Pode ficar só uma pessoa e a gente se mata, né? 746 inscrito! Ah, lindo! Todas as armas que o Souza gostar eu vou gostar também! Não é possível! Eu vou só com essa aqui, Jackie! Agora eu estou começando a gostar da 1p! Que que você está usando! É um peixinho! É um peixinho! Mata esse boot aí aqui! Eita! Tem um peixinho! Opa! Tem um peixinho! Ata ele virou! Tomei capa, meu pivete Que nada Valeu, brincar um pouco de SKS já que é, né Pra deixar a tropa ganhar É só um, se for só um, vamos se matar Não, não, não As tropas estão fugindo Tô errando o botão Mas tá tudo não Fame já joga criticar o Ops Não, nunca joguei, pô Tem vontade, só usa esse panda aqui Ah, não sei, Blast Tipo, sei lá Tipo, na Animo você consegue muitos seguidores se você tiver lá em cima Aqui também, né, se você tiver bastante seguidor Uma coisa puxa a outra Pô, por que você tá brotando É bala do Nano, é B.I. É porque é bala infinita, né Não sei se você tiver Vai que vem muita gente do Nano A tropa que falou que é pra se matar a tropa Não sei Esse aqui já tá ligado por onde eu vou Fala tu, meu pivete Mano, Tito, na sua opinião Essa parada aí que tá rolando aqui Ah, o negócio da Anitta Ganhar o banner O que você acha? Eu também acho feio Mano, eu sei Eu sei que ela é grande Mas, tipo assim Na sua opinião Você acha que Por ter começado, tipo, agora Já ter ganhado o banner Não, lógico que não, pô Ela jogou seis partidas Ela nem fez live, mano Mano, tipo Ela não devia, né Porque tem muita gente que Olha aí O cara que tá fazendo live Ela é só me corta Ela é só me corta Ela é só me corta Olha aí Eu fazendo dez... A Garena é interesseira, tá ligado? Olha aí Eu fazendo dez horas de live por dia Não tem banner Divulgando o jogo O que ela quer fazer? Ah, eu vou botar a Anitta O cara tá fazendo O cara tá funcionando O cara tá funcionando O dia, tal, tal Tá na luta Não é fora Vou ver se eu baixo A tropa GTA Não, pra vir uma Famosinha Do cus seco Ganhar o banner Mas tem coisa de graça É foda mesmo É só uma pessoa A tropa A pessoa é uma pessoa É complicado A prepared O que acontece, tropa? Ô mano, ela ganhou o banner, é porque ela é amiga da Garena e ela é famosa. Sim, ela é famosa, mas, é, vamos supor, é igual você, já, eu sei que ela é famosa, mas poxa, ganhou vocês partidos de Free Fire, mano. Seis partidos, nem sabe que é Free Fire, nem sabe nem jogar Free Fire, mano. Vai criar, Nicholas. Mano, faz trinta dias que ela não joga. Cê é louco, tropa. É tipo, é que nem o pai do novo, o pai do novo, eu nem sabe o que tu prefere. Vai nada, folgadão. Dá uma conta gemada, dá uma conta gemada, porque jogou sem fax, o que faz? Ô, ô Souza, não fala pra ele tirar a X1 com todo mundo não, só contigo, mano. Hã? É que ele só quer tirar a X1 com o tio, eu passo por todos os caras, os caras tão tudo indo pra ti. Tá, eu vou, eu vou. É que ele gastou, eu não quero levar tudo. Ai, eu nem me salvo, nem vou usar esse bagunho aqui. Eu vou sim, doutor. Mano, eu só não quero levar essa ela, porque tem que ter. Pega! 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 Vamos! Meu quinto, meu amigo. Tira o X1 aí, trofa. Quem que vai criar a próxima, trofa? Vai ter mais uma? Eu nem sei se liberaram essa minha sala. Teve três, né? É o último, é o último. Tira o último, tira o último. Tira o último, tira o último. 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 Nossa, quer rushar assim em mim, meu pivete. Só porque eu tô com 16 de vida. Tira o último. Tira o último, eu acho que ele é o último. É o único. Não é não, tem dois vivos, trofa. Fazendo lá na barrinha, né? Com certeza. Caraca, tem como ver na barrinha. Sabia disso não, pô? Não, pô. É a movimentação. Movimentação insana. Não, não. Vai amassar agora. Vai acabar agora. Peraí, deixa eu comprar umas coisinhas aqui. Vou fazer você ver. Vou fazer em cima do galão. Fique importado em cima do galão. Fique importado em cima do galão. Vou fazer um galão. Aqui, ó. O moleque fechou meu Free Fire, tropa. O Pivete fechou meu Free Fire. Um salve da vida. O Pivete fechou. O cara fechou meu Free Fire, mano. Ele foi... Ah não, eu tava amassando. Quer me tirar do X1, tropa? Aí, o tutorial. Não é assim que não, mano. Tristeza, tropa. Clipa, tropa, clipa. Clipa que o pai tá um. Deixa eu ver o que o Brian quer. Fala, Brian. Não, Brian não é o folgado, pô. Tem que mudar o nick, folgado. O que é, Souza? Fala tu, folgado. Tem que mudar o nick, pô. Ah, aí de 12, ela foi amassada, hein? De 12. Não, eu tava jogando muito. Mas não foi toda hora, né? Tá ligado? Que pai é o print. Tem que ter esse conto, tu que dava o capo. Mano, eu não conseguia comprar aquele novo futuro, cara. Enxerga, foda. Eu compravam 12 coletes gel e não tinha dinheiro. Mas é complicado. Eu vou ver quem que vai fazer uma salinha aqui pra nós, mano. Tá ligado. Ai, você jogou bem quando pegou o MP5 que eu entrei 40. Ai, que foi, ó. Ai, eu não quero entender. Eu consigo querer ruxar em tu. Ai, você pensou que eu que botava pra ter um x isso contigo. Vai lá, vai lá. Valeu. Que coisa boa. Valeu. 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 O que eu tô fazendo, não? Ai, quando eu ganhar a sala, vai ser 8x, hein? Quero ver aqui. Vai ser... Ah, pô. Vou sair que tamo junto. Valeu. Valeu. Ai, tropa. Já chamo quem que vai criar a sala. Mac. Fala, Elite, meu querido. Fala tu, Elite. É que a tropa não tá acostumada a fazer live agora, tropa. Por isso que não cola muita gente aqui. É, cola. Cola bem gente também, né? Vamos ver se será que o suspect já entrou... Ô, Carlos, o que tá acontecendo? Muito capo ou não? Fala pra mim. Fala tu, Carlos. Boa. Muito capo ou não? Aqui, ó. Só recebido. Ah, o Elite, desmontou o grupo, mano. Vou dormir... Ô, patrão. Vai ter uma sala agora. Oi, tudo bem com você? Ferreira, eu tô de... Tô ótimo, na verdade. Você, fala pra mim. Ô, liberou a sala pra emulation. Tropa, ele vai falar a senha já, tropa. Já digita aí, ô... Tá ligando. Ó, já mandou a senha. Digita aí primeiro o... O ID. Vou dormir, já é. Ou vai lá, patrão. Depois... Você consta aí mais. É, daqui a pouco... Vou fechar a live 5 horas da manhã. Dormir até as 9 e abrir... A live 10 horas da manhã, então... 10 horinha hoje, concluída, com sucesso. Você é, mec. Mano, tem que acordar às 7 horas hoje. Não, beleza. Vai lá, patrão. Obrigadão por comparecer na live. E amassou. Obrigado por fazer a sala. Você é foda. Obrigado pela audiência aí também. Fala, Ferreira. Responde eu. Qual a senha e o ID? Não, ó. O ID é 8172377. 8172377. Já bota o ID, tropa. Daqui 15 segundos eu vou falar a senha. Mec, mec, mec. Avatar da Kelly, tropa. X1 bate soco. Vou esquecer de uma coisa. O que que eu esqueci, patrão? Fala tu. Deixa. Tropa, se inscreve no canal. Dá uma força. Mas se for se inscrever agora e se desescrever depois, tropa. Nem... Nem se inscreve. Quem tá aí só pelo X1 mesmo, então... Já joga o X1, né, tropa? Fazer o quê? Deixa eu ver o que que ele tá falando aqui antes de liberar a senha, tropa. Deixa eu responder ele aqui, senão ele já... Qual a senha? Qual a senha? Espec, fala pra mim aqui. O ID, a tropa já sabe, meu querido. Tropa, pra vocês não ficarem aí falidos aí, ó. Também não sei a senha não, meu pivete. Vai falar a senha agora. Bate suco, bate suco, tropa. A senha é 2232, tropa. 2232 é a senha. Eu disse da DM, patrão. Tá brincando. Não tenho certeza. A DM da madrugada, né? Porque o Blast tá aí sempre, mano. Mas não é sempre que ele vai tá aí na madrugada. A senha, meu patrão. A senha é 2232. É, já lotou. Então, né? Ué? Suspec parece que tá removendo uma tropa aí. Boa madrugada, Torkas, meu querido. Removeram... Por que que removeu ele, Suspec? Peraí. Não tem como desdrapar, não. Como é que é seu nick, ô... O love? Ah, iniciou, mano. Caramba. Eu li, ô, Ferreira. Eu falei... Oxi. Ferreira. Eu falei... Como é que ele vai? Ele não me respondeu. Eu falei... E aí, Ferreira? Tudo bem? Tá, tropa. Menos um inscrito. Não dá nada. Tamo junto, tropa. É nóis. Valeu. A tropa é louca. Eu sei que vocês estão aí só pela sala, mano. Quem tá pela sala. Isso aqui é só pros inscritos que é insano, tropa. Só pra não... Vale, pô. Pode mandar. Aqui, eu te deixei 16 HP. Fala tudo, meu querido. Já adicionei já, ô... 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 É! É! Eu hein! Dê! É! 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 P отс... Vâng! Dê! Tâ, tá! Nossa, dá peito mesmo. É o Gold me fazendo emote. Salva aqui, salva aqui. Acho que não pode salvar, pode? Só se tivesse rindo. Mas então não pode salvar, velho. Não, o cara só dá peito. Não fala isso não, Bivet, to em lá, inventei. Ah, fiquei paradão pra ele. Fiquei paradão, troco, hoje eu... Aí sim, hein, Torcas. Aí sim, hein, Torcas. O cara só dá peito. Tá ligado. Tá ligado, meu querido. Deixa eu já amassar. Não deu pra comprar capa. Alguém tem duzentos de ouro sobrando, não? Obrigado. Vambora, vambora amassar. Comprei colete, troco. Será que eu devia ter comprado um capa? Ou os caras só dá peito, então... Gastei. Ah, o pivete, menor. Pôs um gelo aqui, o Dino correndo que nem louco. O Dino entrar no mate de um dos outros. Corre muito. Para de correr, menor. O Dino se tran... Não tinha seringa, finalizei. O Trapa, é só se tiver seringa pra que vale ressuscitar, hein. O Trapa tá com pouca vida, vai pro X1. O Trapa corre, não. Tô treinando meu gelo. Sempre jogo um gelo lá na frente, ó. Tipo, eu jogo dois. Tomou capa, Carlos. Deitei. Você não tem... Quantos de vida você tá, Carlos? Tomou muito capa. Dei muito capa no Carlos, Trapa. Pô, Dino. Tem que amassar, rapaz. Tá recuando aí. Eu finalizei porque você não tava usando... É, você não ia ter dinheiro pra comprar seringa agora. Hum? Trapa, agora eu acho que a tropa pode ter dinheiro pra comprar seringa. Então, deixa... Dá uma olhada primeiro, antes de finalizar. Não vale 12 nova. Não trepuca e já finaliza, mano. Espera e chora que não vai, mano. De vez em quando, assim, vai ganhar um... É. Agora, nessa partida, pode ser que eles tenham já uma... Tô X1 com ele já, Carlos. Cuidado aí. Ué. Me deu dois capão, filho. Muito estranho, velho. Na moral. Mano, esse cara aqui de amarelo dá uns capinhos insano, mano. Não, esse dinossauro tá... Tá estranho. Não, não. Isso é o Gold, cara. O Gold tá insano. Se eu não dou dois capos nele, ele me mata, cara. Vamos ver se eu vou usar a seringa. Vamos ver se eu vou usar a seringa. Vai sim? Não, vai não. Não, vai não. Vamos lá. Peguei a 12, salve, vim pelo Anu, esse Dino é meio estranho, vim pelo Kiano, pode fazer a piada, faz a piada que eu vou deixar, vou dropar, peraí, a tropa ali tá insana também, cara, se eu não dou, se eu não dou, eu vou colocar pra tropa, tem um ali, eu acho que é o God, o menino joga muito mesmo, joga uma sanqueadinha com ele, o God dá uma amassada, é o de amarelo. Não, tá certo, Black, que isso, Black, tá maluco, já veio a tarde, já veio cedo, vou ficar até agora aí. Ô, PMBET, eu tava batendo suco, você não viu não? Aí não, cara, queria saber com quem que eu tava com o X1, se era com o God e se era contigo, aí... Aí não dá, né, troca? Pai, God, nós dois, já que tu tá amassando mesmo. Tá de deserto, God, eu vou ter que ruxar. Deu um capão de amarelo, tava fazendo isso. Ah, mano, correu pra lá. Massa, ó, mexi no maus aqui. Pô. Não tem piada, é o Anu FF. Ué. Quem sabe. Ah, que bom que tu veio pelo Anu. Pode dormir, Black, vai lá, não tem um Anu. Que que tu arregou pra mim? O Lupinho? Ah, não sei o que aconteceu com o ping dele aqui, né? Sei lá, a minha namora também tá muito ruim, cara. Tá bombando, tá bombando. Sai do meio, mano. Sai do meio, cara. Sai do meio. Tá bom. Alguém poupou um gelo aí. Dropei um aí pra alguém que tá no Amu. Cuidado no futuro aí. Vixe aí, a tropa tá... Eu tô sem dinheiro, tropinha. Eu já dropei um gelo pra alguém aí. Eu já tô sem dinheiro. Aí meu pivete, agora eu tô x1 contigo De lá em cima eu sou meio ruim de pecarença O cara me deu dois capas mano, eu já tinha dado dois capas nele Fala boa noite Blast, tamo junto, até amanhã tá ligado Vai, um a um Tô sem kit, tô sem kit Sem kit, tô sem kit Tá ligado Ah, cê já usou seus kits Tô sem kit, Golgi, dá kit aí Golgi Deu um capão no gol linda Será ele matou tis na cabeça mesmo que eu tivesse com kit É só jogo de MP5 mano, vou jogar com ela Fiz cagado de ter pegado o P40 MP5 é boa demais Tá bombando, tá bombando Não se inscreve, deixa o like, tá ligado A tropa tá amassando Saudade daquela ai A Belarus É... O que é isso? Ah, me trancou o tropa aí, é... Foi se healar, meu querido? Esse good, hein, é um mito... O que é isso? 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 E aí eu vou tirar no cara pra não... Aí foi foda, devia ter matado, né, tropa? Tô jogando salada. Depois dessa aqui não, depois dessa aqui eu vou jogar não, salinha não. Depois dessa aqui eu acho que vou jogar uma... uma ranqueadinha. Que que cês acham? Muita sala já, cara. Dá uma pausada, né? Tá ligado que o pai pune, mas... Puxaram o álcool, nem sabia que varia. Não pode álcool, não pode álcool. Pode álcool não, tropa. Mas agora... Quem tá de álcool tenta dropar. Esse tem álcool 112 de novo, tropa. X1... Dá 150 e mais um de 50 com qualquer pistola que pega. Esse aqui já tá manjado. O que aconteceu, Pit? O que aconteceu, Pit? Foi finalizado só no... Por que que eu não tinha dinheiro pra comprar um novo futuro, senão é? Mec... Uma chinelada tá brincando, Torx. Mas duas horas da manhã também... Ele PC fazendo aquele barulhinho... Pra ligar... Na verdade nem sei se meu pai... Fica. Está bem na cabeça, tropa. Tiu, tu, 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 tu. Deixa eu sair daqui, eu não estou querendo atrapalhar, mas... Pô, Dino, o que aconteceu aí, cara? Tu chegou na barra, né? Olha isso, que mentira, Trapa. Onde tá o gelo ali? Pô, Dino, tomou dois capos, eu não fiz emote. Tá ligado que tu tá sendo oprimido. Foi só peito, Trapa. Tá ligado porque já foi só peito. Deixa eu fazer um emote pra esse cara, Trapa. Ei, Dino. Ah, Dino. É tiro pra todo lado no final. Tava usando a fome, deixa eu pegar. Deu um susto nela. Ai, 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 é. Aí é foda. Pô, Dino. Caramba. Maldito não tá amassando, Trapa. Ah, tem hora que dá peito mesmo. Não é toda hora que vai dar capa, não. Só o pô. Tô zoando. Ué? Capa? Tá no chão aí, meu privete. De nada. Tá ligado, Trapa. Trapa é fogo, Trapa é fogo, Trapa é fogo. Só, mano. Só peitão. Não adianta, não adianta. Só peito. Eu só aceito emote, Trapa. Quando é bonito, quando é capa, entendeu? Eu também, eu nem mando emote quando não é bonito, Trapa. Eu acho feião. Opinião minha, Trapa. Tipo, ali, ó. Dei capa. Aí é bonito, Trapa. Coisa linda de se ver. Ó, meu colete. Quase sumindo, Trapa. Aí sim, dá pra você mandar um emote sim. Pô, eu ia finalizar o pivete, Trapa. Ainda bem que ele... Ainda bem que eu fui mandar um emotezinho. Aí, agora foi capa, entendeu? Agora pode até mandar um emote. Eu fui pôr gelo, Trapa. Não saiu. Tá ligado aí? É coisa boa. Segredo é o dedo. É, é complicado mesmo, Trapa. Que até, tipo, é uma arma de um tiro, Trapa. X1, pra treinar, tiro na cabeça. Dá um tiro só, não faz pum, 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 não. Eu também vou pegar uma 12 pra ver. Não pode salvar, Trapa. Vocês estão salvando. Boa, Trapa. Pô, atirei no teu amigo sem querer, mano. Eu segurei o dedo. Hum? Ô, tu viu o capa que ele levou depois de velho? Quem? Não, mas ninguém tá falando, não. Não, ele falou que o segredo... O segredo é segurar o dedo. Eu tava atirando um X1 com um rapaz que tava de 12. Alguém tem que comprar um gelo pra mim? Se tiver como. Eu. Eu tô com o Sobraninho. Valeu. Compraram dois. Vou tentar dar um capinha. É que vocês estão fazendo assim, Trapa. Eu tô dando um G. É, até isso. Tenta dar capa. Deixa eu ver do que você tá. Não, vou tirar que você não. Tirar quem que é? Teja alguém de 12 véia. Não tô X1 com o cara, mano. Sai fora. Pode ter que o R aí, tá de 12 véia. Eu não tô X1 contigo, mano. Sai fora. Sai fora. Eu não tô. Sai. O que é isso? Vou morrer pro gastro Tá bom, mano Sai com 6 de vida, tropa, ainda Mas não sou bando dos velhos, não, tá? Tá tentando, tropa, ontem eu dei uns capão Insano Beleza, Delta, acabando Vai, nós dois, que good Esquece os caras Vai, good Vai, nós dois, nós dois, nós dois Nós dois, rapaz Nós dois, rapaz Boa, amassou, pivete Eu caí ainda de novo 6 de HP Vou pegar a 12, não, tropa A 12, complica, dispar as 12, só bom A 12, ontem eu dei uns capa, dei uma empolgada Não, doze, velho Não, doze, velho Hum, deixa eu ver Eu não tenho, boa Eu matei, mas só peito Porque eu não sei jogar Mas eu não segurei não, tropa Opa, não fala isso não, tropa Opa, não fala isso não, tropa Vamos ver quem vai te ver comigo Segurou o dedo, pivete, cara Tentando sair aqui Pra tomar distância Tudo Que isso, meu piti Segurou o dedo Não, posso pegar uma MP40 Pra nós dois, então, meu pivete Acho que eu tô no meio X1 de alguém, tropa Tá ligado, tropa Não é pra finalizar não, operativo Os caras falou que tá finalizando E os caras tá com cura Os caras tá com um negócio de cura, lá Num pod, hein Num pod, tropa Peguei a doze Não vou pegar mais a doze Não, tropa Que se não, tá ligado Vou ser oprimido Fala, John Eu acho que não, John Eu acho que por agora Só lá pelas quatro horas da manhã Tentando fugir uma salinha Agora eu Dei uma cansadinha Aí, tropa Agora dá pra nós tirar um X1 Inventei de pegar dois novos Mas, dois velhos, quer dizer Tá alongando, tá alongando Quero não ser feliz Só, né Tomei uma bala Pô, fala pra esse camisão de mestre Pô, fala pra esse camisão de mestre O cara se trancando no gelo aqui, mano Gai, mano Não, diga O cara se trancando no gelo, mano Não toma disso aí Não pode, vai morrer Não pode Tostou Não, não pode Segurei o dedo Dei capa Tudo E não matei esse cara Que jeito Pode, pode sim, ô, Delton Amassar, meu velho Tá ligado Pô, suspecão Ele se trancou no gelo, mano Ele se trancou no gelo, mano Tô procurando dentro do gelo, mano Não pode isso Não, é que você se trancou, pai Não pode Não pode se trancar, mano Não pode Não, não comprei gelo Sem gelo, meu Sem gelo, meu Pivete Pô, briga Pô, valeu Não pode Vamos lá. O cara quer me matar no soco aqui. O bravo do ativo, você viu? O bravo do ativo, tá de claro? Como é que é o nome desse cara ali? Ipa. Quero ver, mano. Próxima sala se eu quero e não vai ajudar. Ih. Ah, não dá, mano. Estou me curando ali e o cara finalizou. Sai tirando aí, tropa. Você tem saco aí que são tirantes? Não vai. Está todo mundo atirando. Já é. Se tiver kit aí, ganha. Tô jogando no MSI. Trava muito, Torgas. Torgas. Fui lá pro gás. Vocês tem quantos gelo, Torgas? Quantos de ouro, quer dizer? Tô com 3 mil. Não dá pra comprar uma cura pra mim? Não, né? Oh, me dá um novo futuro aí. Tem mais não, tropa. Agora só se for 4 horas da manhã. Agora vou jogar raqueadinha com a tropa. Vai tirar o bagulho? O que? Vai tirar o grupo? Grupo? Eu achei que tava do meu lado o gelo, cara. Finalizou aí o Brian, tropa. Usando no futuro. Oxe. Aí não. Aí chapou. Pô, calma. Deixa pra amanhã, pô. Porra, atrapalhou. O Brian atrapalhou mesmo. Esse camisa de mestre aí, né? É. Mata ele, sem avisar mesmo. Daí é foda. É pra ter finalizado. Ele tava tentando me matar no sul, hein? Olha aí, você vai finalizar aí, entendeu? Finalizou, cara. Olha aí. É o Brian, né? Aí o Brian chapou, trolou mesmo. 200 salas? Daquele jeito. Pode fazer outra sala. Fazer mais outra sala e eu faço, pode ser? Tá, pô. Vamos deixar pra amanhã, pô. Tá, vamos. Mais uma hoje, mais uma hoje. Ixi, a tropa querendo mais uma sala hoje, mano. Amanhã, amanhã você... Deixa eu jogar uma com o Delta aqui rapidinho, tropa. Pera aí.